O Glória! O Glória! Aleluia! A paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me fobre derramando graça em mim Eu vou esconderes o morro a morro a ser Eu vou esconderes o morro a ser Eu vou esconderes o morro a ser Que eu canso que excede o morro a morro a ser Amém. 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 Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, de graça em graça. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, de graça em graça. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, de graça em graça. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, de graça em graça. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, de graça em graça. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, de graça em graça. Amém. 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 E no óleo que morreu anencias, eu vi o Senhor acertado em um alto e sublime trono. E o Seu cére não enchia todo o templo. E acima dele havia a Senhora finxa. Cada um tinha seis asas. com duas asas cobriam seus pés, com duas asas cobriam seu rosto, e com duas asas voavam, e dizia um para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e todo o campo, e todo o Peruça, e toda São Paulo, está cheio da sua glória, cheio da sua glória, santo é o Senhor, acima dos reis, acima dos deuses, e acima das nações, Ele é santo, 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 acima dos reis, acima dos deuses, e acima das nações, Tu és santo, 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 santo 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 Aleluia! 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 Enche esse ambiente, enche esse lugar. Aleluia! Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Aleluia! 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 Deus, enche esse ambiente, enche esse lugar Te damos liberdade, que caia o seu Espírito Eu te damos liberdade, que caia o seu Espírito Eu te damos liberdade, que caia o seu Espírito Eu nunca vi o que cumpriu, o destino exorreu, a vida não, a vida não tem dor, a vida não tem dor. Eu nunca vi o que cumpriu, o destino exorreu, a vida não tem dor, a vida não tem dor. Eu nunca vi o que cumpriu, o destino exorreu, a vida não tem dor, a vida não tem dor, a vida não tem dor, a vida não tem dor. Eu nunca vi o que cumpriu, a vida não tem dor. Eu nunca vi o que cumpriu, a vida não tem dor. Eu nunca vi o que cumpriu, a vida não tem dor. Eu nunca vi o que cumpriu. 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 Obrigado.